A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Salvação Pública de Chaves completou 78 anos de vida. Em dia de aniversário, foram recordados todos aqueles que fizeram parte desta corporação de bombeiros. Foi também batizada uma nova viatura que vem complementar e melhorar a qualidade dos serviços prestados à população. Apesar da frota de viaturas ser suficiente, esta corporação de bombeiros precisa de mais meios humanos. Em termos de viaturas, estamos praticamente ao nível. A viatura realmente vamos batizar e inaugurar. É uma ambulância de transportes múltiplos, faz muita falta para os transportes, para ir substituindo as outras. Em termos de meios humanos, sim, faz muita mais falta. Era até de convidar quem estivesse, jovens, homens, mulheres, para se inscreverem, porque é uma atividade aliciante, quem para cá vem dificilmente sai. O espírito solidário de entreajuda é um dos motivos pelos quais estes homens e mulheres decidiram ser bombeiros. O que move realmente é a ajuda pelos outros, é a camaradagem que há nos bombeiros e cria-se realmente esse bichinho. As várias atividades, diversas atividades que temos, cada um para a sua mais especificamente, mas o pessoal gosta disso por causa do bichinho que fica. O que move ser bombeiro, julgo eu, e não, não é julgo que é verdade, são dois motivos fundamentais. Primeiro, é o espírito de interajuda com os seres que nos rodeiam. Isto é, estamos preparados, segundo o Código dos Bombeiros Voluntários, para salvar pessoas, bens, animais, para onde arrisca a própria vida. E sendo assim, os que aparecem têm dentro de si o crédulo evidente de que querem trabalhar em prol da sociedade, querem fazer parte integrante da proteção civil. Para além do batismo e do apadrinhamento das viaturas, o 78º aniversário foi marcado pela condecoração de um soldado da paz, que arriscou a própria vida para salvar uma criança. Um ato de coragem que enche de orgulho toda a corporação. O dia de hoje é um dia feliz, porque além de comemorar o aniversário, hoje temos três assuntos extremamente importantes para a associação. Primeiro, enriquecemos a nossa pronta de ambulâncias com uma viatura nova que vai ser batizada. Segundo, conseguimos arranjar um casal de padrinhos, altruísta, que por infelicidade não pode estar presente, mas está representado para os seus filhos nesta cerimónia. E terceiro, porque vai ser condecorado um bombeiro no quadro de honra, pelo efeito de ter salvado uma criança de morrer afogada no rio Tâmega junto ao tabulado. Eu andava na pista, andar eu e a minha esposa, era um país sete e pouco da noite, íamos andar, e vejo a miúda na parte de cima da pista, por trás da EDP, e vejo a mãe pela parte de baixo, vi de bicicleta e tal, e eu vou a passar, só vejo a miúda a passar por trás de mim, de bicicleta enfiada para o meio do rio. Eu não tenho mais nada. Agarrei na carteira, a mulher olha a carteira e o telemó, e voltei a morrer. Então morri eu, a miúda já me ia a fugir para ir com seis metros de subiado de mim, e eu claro, sem nadar, mergulho, vou buscar a miúda, ia com mochila, ia com capacete, a miúda agarra o saminho, vejo quando se me agarra a miúda, eu vou ao fundo, ao fundo não tenho pés, deixo a miúda, deixo a miúda e pôr a miúda para cima. Pronto, respiro um bocadinho, agarro na miúda, na miúda, minha filha não tenhas medo, nós vamos morrer, tem calma. Pronto, começo a nadar mais para a borda, agordo para a borda, consigo pôr os pés no chão, numa pedra, pronto, a miúda sempre, sempre grita, nós vamos morrer aqui, meu senhor, tem calma, minha filha, nós vamos morrer, os pés verem-nos comerem, não, não, achas que os pés não. Pronto, pus a garota em salvo, pronto, tinha lá um casal velhote, mas os velhote não conseguiam puxar a miúda, estava a minha esposa, estava a mãe da criança, eles choravam. Pronto, pensado que 10 de um quartouro aparece-me um moço, um moço, seu rapaz novo, disse, mas olha, se eu consigo mais chegar aqui, consigo, mas já estava há 20 minutos sentar água, e eu tinha comida para ir à meia hora, uma meia da colher, é que me deu essa gestão, para se ficasse eu e a miúda, não via ninguém, os miúdos, os velhotes, não conseguiam puxar uma criança, a minha esposa chorava por todo lado, a mãe da criança também, e então aparece-me esse rapazito novo, pai com 30 e poucos anos, você consegue-me pôr aqui, consigo, eu cheguei lá, que ali havia muita silva, vê lá, então a senhora puxa-me a miúda e tiramos a miúda para fora, e eu consegui andar para a borda das caditas e sim, do rio. Os bombeiros de salvação pública estão a organizar um simulacro que pretende mostrar à população as capacidades de resposta a situações de perigo. A iniciativa está agendada para o próximo dia 28 de junho. A iniciativa está agendada para o próximo dia 28 de junho. A iniciativa está agendada para o próximo dia 28 de junho. Legenda Adriana Zanotto